O nome dele é Gregory Halley e ele tem um papel central nas últimas décadas em todo o debate e intervenção com pessoas com autismo. Ele é um grande psicólogo e analista do comportamento americano. Se você não conhece o Gregory Halley, você tá fazendo alguma coisa de errado. Em muitas décadas de trajetória, que tem publicações de muito impacto em todas as grandes revistas de análise do comportamento e fora da análise do comportamento também, no campo mais geral. E tem produções que impactam, produções e reflexões que têm impactado muito, muito todo o debate em autismo no mundo. O centro do debate do Halley é o seguinte, nós não podemos nos acomodar com intervenções que sejam só eficazes. Ou seja, elas funcionam. Não. Elas precisam ser humanizadas. Elas precisam ser dignificantes. Elas precisam ouvir as experiências das pessoas autistas e de suas famílias e melhorar essa experiência para que ela seja mais do que eficaz. Claro que precisa ser eficaz. Mas precisa ser efetiva. Precisa ter uma validade social relevante. Essa é a questão que ele tem colocado no debate, né? Nós sabemos que, no passado, décadas de 50, 60, 70, as intervenções eram aversivas. E eu tô falando só de Abra, né? De todos os lugares, né? Eu, por exemplo, eu tenho 42 anos. Mas eu cheguei a apanhar na escola. Porque se batia. Porque eu também sou de um lugar que acabou durando um pouco mais. Eu sou de Teoflotone, Minas Gerais. Mas isso acontecia no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Esse era o trato que se fazia na escola, nos tratamentos. E essas intervenções aversivas foram sendo progressivamente superadas. E elas, de fato, foram se tornando ilegítimas. Mas o Hanley, nas últimas décadas, tem proposto intervenções para dar um passo a mais nesse processo. Para ser menos aversivos. Para ter uma validade social ainda maior. Então, ele é aquele cara chato. Chato. Mala. E qualquer coisa que você propõe vai dizer Não, mas isso aí tá demais. A gente tem que repensar. É nossa tarefa repensar e propor alguma coisa ainda melhor. Ainda mais apetitivo, né? Para as próprias pessoas. Para que ela esteja... E aí tem um mantra importante, né? Tem uma expressão que é dele, né? Para que elas estejam. HR é Happy, Relaxed and Engaged. Felizes, Relaxadas e Engajadas. A gente precisa disso aqui para garantir que essa intervenção seja dignificante. E que ela seja também... Isso é interessante. Impacta. Para que ela seja mais eficaz. O Hanley é o criador da ISCA. ISCA, tá? Esse protocolo é o protocolo de análise funcional, né? Que ele vem trazer para o campo uma abordagem para fazer análise funcional. Que seja essa abordagem mais dignificante. Que não expõe o indivíduo a situações de risco. Que não prejudique o vínculo da pessoa que está implementando com o indivíduo. É uma abordagem, aliás, fizeram um parênteses aqui interessante. Muito, muito utilizada na educação. Até esses dias eu fiz um podcast que eu expliquei. Eu vou deixar aqui para vocês. Eu expliquei o ISCA, assim, né? Porque, na verdade, é um monte de coisa. A gente acaba falando o ISCA, mas é ISCA, é PFA mais SBT, né? No final das contas. É Skill Based Treatment. Tudo é ele que criou, né? PFA, que é o Practical Functional Assessment. A Avaliação Funcional Prática, que inclui o ISCA. O ISCA seria a entrevista, né? E depois o Skill Based Treatment, que é todo o processo de intervenção. Só que, porque a gente acabou adquirindo essa cultura de chamar todo esse pacote de ISCA. Então, entenda que eu estou falando de tudo isso que eu estou falando de ISCA, tá? Então, eu fiz o vídeo e aí eu vi um comentário muito interessante. Que era de uma pessoa dizendo assim, olha, que legal ver alguém falando isso em português. Que eu sou brasileiro, eu aplico isso aqui na escola do Canadá. Eu aprendi com o próprio Harley, né? Esse comentário foi muito legal. E, pô, que bacana saber que isso está circulando no Brasil. Para que a gente possa fazer uma coisa também mais efetiva, mais humanizada. Eu gostei muito desse comentário. Aliás, eu leio muitos comentários, assim. Acompanho muito para entender o que as pessoas estão falando, né? E muitas vezes elas perguntam. Mas como é que eu faço para saber mais se a pessoa está falando? Olha, são muitos os estudos. Então, eu falo o seguinte. Leia o Harley, procura pelo Harley. E aí você vai ler os estudos dele. E aí você vai conseguir ter uma clareza maior desses tópicos. Aliás, eu disse para vocês que, na verdade, a gente fala ISCA, né? Mas a base da avaliação é Practical Functional Assessment, né? Então, ele tem um livro, inclusive, o Harley, com esse nome. Que ele explica todo esse processo de avaliação. Esse processo de como fazer essa abordagem. Descobrir qual é a função do comportamento. E esse é um dos livros que ele publicou. Tem vários, né? Muitos artigos. Então, ele realmente tem uma produção que é extraordinária. É muito grande. E já é uma produção já de décadas aí, contribuindo com a área. E aí que vem a questão. Ele estará no Brasil de 12 a 15 de dezembro. Esse promete ser o maior evento de análise do comportamento do país. É um evento extraordinário, realmente. É a aluna que está trazendo o Harley para o Brasil. E vai fazer um barulho aqui. E eu acho que ele tem um papel muito grande. A própria presença dele aqui. Desse processo de desenvolvimento e qualificação das intervenções ABBA no Brasil. Então, vai ser um evento, assim, extraordinário. As informações do curso vão ser publicadas na Luna Educação. Mas, esse QR Code aqui vai te dar acesso a um grupo de WhatsApp. Que a gente vai iniciar a pré-venda por lá. A gente vai mandar todas as informações em um grupo exclusivo para isso, tá? Para a gente dar acesso às pessoas que estão mais interessadas, que estão mais ligadas a isso. Vai ter tradução simultânea, obviamente, né? O Harley já veio ao Brasil. E as primeiras formações dele, no meu entendimento, transformaram o campo do Brasil, né? Então, hoje você tem muitas coisas acontecendo já no modelo da isca, né? Talvez a maioria das iniciativas que tem acontecido hoje. Inclusive, grandes universidades têm se debruçado sobre isso. Eu vi recentemente agora da Unifesp, né? Então, ele realmente é uma pessoa que tem um peso extraordinário. Quem acompanha esse tema, principalmente no caso de comportamentos desafiadores, comportamentos de problema, conhece o trabalho do Harley, né? Obviamente, porque é essa grande referência. Mas vai muito além da discussão dos comportamentos desafiadores. Porque ele está relacionado a qual ambiente a gente tem que construir para as pessoas autistas. nos processos de terapia, de inclusão escolar, tudo isso. Ele tem uma abordagem muito prática nos cursos. Ele fala muito sobre, de fato, o contexto prático. Ele tem muita experiência também no contexto prático, né? É muito diferente a nossa estrutura aqui nos Estados Unidos, né? Aqui a gente acaba tendo uma divisão maior entre academia e clínica e prática, né? Lá você acaba tendo mais contextos de consultoria, de assessoria prática no contexto. Então, ele tem muita, muito essa pegada prática, que é o que ele apresenta no curso, né? Como eu disse, como a gente já teve a oportunidade de estar com ele antes, então a gente já viu essa pegada e realmente vai ser um evento imperdível para quem está interessado em intervenção em autismo. Imperdível, imperdível mesmo. No dia 12 a 15 de dezembro, nós nos encontraremos lá, porque vai ser uma oportunidade também imperdível para mim, né? Porque não é todo dia que você tem um rally vindo ao Brasil, tá bom? Então a gente se encontra lá, está aqui o QR Code, e não perca essa oportunidade, porque ela realmente é única. Não tem outra previsão para ele vir para o Brasil. Deve ser uma oportunidade, assim, que não deve se repetir em muitos anos. Um grande abraço.